Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Da favela sou cria Onde o filho chora e a mãe não vê Onde a verdade não passa na TV Onde o couro come e não dá pra correr Sonhei que um dia isso ia acontecer Todo mundo feliz Onde todo dia o pobre vai ter o que comer Onde na favela vai ter um chafariz Um dia vai chegar o dia Que eu vou falar para minha rainha Comprei uma casa fora do morrão Vamos comemorar em Maresia Desce a Dom Perrião Pra mim fazer um grande brinde A esse dia Vou de lá com esse chabão Comprando tudo que um dia Eu só queria Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre o pé no chão Independente da situação Tô em SP Tô em SP Mandando som com nenê Melodinha brava que tu não vai esquecer E que colocou uma porte cheia de bebê Hoje a reboada até é no modo privê E aí que o latino diz aê O que a rapaziada precisa pra crescer Foco e determinação E o essencial vem na primeira palavra do refrão Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé 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 Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus por nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação